Vem aí, qual que é o seu nome? Guilherme, vem aí Guilherme, fez algum gol hoje? O único gol do nosso time. Libera aí pra câmera lá, pegar vocês lá. Aê, manda um salve aí. Salve aí, rapaziada, obrigado. Manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe. Beijo pai, beijo mãe, tamo junto. Qual é o nome do seu pai e da mãe? Gustavo e Karina. É isso aí, boa, boa, muito obrigado.